Fala, meus queridos! Beleza? Hoje estou falando com vocês de forma diferente. Estou usando a máscara. O meu óculos. Percebeu aí que... Tô na régua, né? Cabelinho. Apesar que o cara estragou meu cabelo, mas tudo bem. Então, galera, deixa eu tirar a máscara aqui. Embaço o óculos todinho. Embaçou tudo aqui, eu não enxergo nada depois. Mas vamos lá, galera. O perigo mora logo ao nosso lado, né? É. O velho ditado. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, galera. A gente, como motorista de aplicativo, a gente passa por situações muito complicadas. Trabalhando com o nosso carro. A gente entra pessoas dentro do nosso carro e a gente não sabe se a pessoa está doente ou se não está doente. Se está contaminada ou se não está contaminada. Então, muitas pessoas estão dando mole. Por quê? Muitos motoristas não estão pedindo com que os passageiros usem máscara. Todos têm que usar máscara. Cansei de ver muitos motoristas trabalhando com a máscara aqui, ó. Errado. Outros, aqui, ó. E os passageiros com máscara. Errado. Não é assim. É assim. Essa é a forma correta de se trabalhar. Outra coisa. Eu sei que trabalhar... Muitos não gostam de trabalhar com as janelas fechadas, abertas, porque a insegurança de ser assaltado e ser roubado. Concordo plenamente. Mas, por segurança da nossa saúde, da sua saúde, motorista de aplicativo. E também porque houve um decreto que o prefeito Eduardo Paes deu para que todos os carros de aplicativo, táxi, sejam trabalhados com as janelas abertas. Mas muitos ainda trabalham com as janelas fechadas. E eu já fiquei sabendo que alguns motoristas, colegas nossos, que trabalham com as janelas fechadas, foram contaminados pela Covid-19. Por que isso, galera? Por que foram contaminados? Porque, cara, entra muita gente que a gente não conhece. Eu, particularmente, não trabalho recebendo dinheiro. Por quê? Porque se botar o dinheiro, olha só. Dois reais aqui. Eu recebi esses dois reais aqui de troco do GNV. Pode ter sido contaminado? Pode. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho o álcool aqui na minha mão. Tá vendo aqui? Já tá molhado a minha mão. Já passo o álcool logo. Então, gente, vocês que trabalham com dinheiro, trabalham com as janelas fechadas, muita atenção e muito cuidado. Porque a Covid ainda não acabou. Essa pandemia ainda não acabou. Então, muitos motoristas estão ficando doentes. Então, gente, por favor, você, motorista de aplicativo, se cuide. Use corretamente a máscara. Use corretamente. Essa máscara descartável tem tempo de uso. Não é pra você ficar usando ele um mês, dois meses, não. Eu tenho essa outra aqui que eu ganhei. É de pano. É até melhor pra se trabalhar quem tem óculos. Mas essa aqui dá pra ser lavada. A descartável não. É pra ser jogada fora. Então, use. Esse vídeo é mais pra conscientizar você, motorista. Porque muitos motoristas de aplicativos estão ficando doentes. Sabemos que esse contágio é muito louco. Tem pessoas que é atingido, tem outras não. Tem umas que são. Demonstra que está doente e outras não. Então, no seu carro, quantas pessoas entram que estão infectadas, mas não passam. Não tem sintomas nenhum. E quantas estão doentes, tossindo. E mesmo assim, muitas das vezes você tem que ficar... A máscara, por favor. A gente teve um vídeo aí, do rapaz aí, que ele teve que pedir três vezes pra senhora colocar a máscara. E ela tossindo sem máscara. E ele botou ela pra fora. Senhora, quando eu encerrar a viagem aqui, a senhora pode deixar do meu carro? Tô te pedir na boa. Pra você botar... Não, não, você não botar. Você tá tossindo a boca aqui. Desce do meu carro. Desce do meu carro. Sai de sacanagem comigo. Eu não posso deixar minha filha. Não, não posso não. Desce aqui. Se vira. Você quer não me sacanhar nem me tirar do otário, porra? Tô falando direito contigo pra botar essa porra nessa máscara? Gente, pediu a primeira, pediu a segunda, não usou máscara? Já manda descer, cara. Já manda descer. Eu já falo só. Olha só, gente. A gente tá sendo gravado. Por favor, coloque a máscara, por favor. A pessoa... E a gente tá gravado. E coloca por quê? Porque tem medo de ser banido da plataforma. Mas se você não utilizar a máscara corretamente, eles podem denunciar vocês e vocês correram sério risco de ser banido da plataforma. Então, utilize as coisas corretamente. Use o álcool em gel. Cara, pode ser que resolve, pode ser que não. A gente não pode dar mole pro azar. Então, eu não quero voltar a falar novamente sobre isso. Porque, infelizmente, a pandemia não acabou. Por mais que a gente olhe na minha live aí, vocês viram rodando lá na Zona Sul, tudo lotado, tudo cheio. Mas quem tem que se cuidar é você. Cada um tem que se cuidar do seu jeito. Se eles não estão se cuidando, o problema é deles. Mas você tem que se cuidar. Porque é você que cuida da sua família. E a sua família precisa de você para esse cuidado financeiramente. Então, se você ficar doente, quem vai levar a comida pra dentro de casa? Então, se cuide, galera. Se cuide muito, porque é um problema muito sério você não utilizar a máscara e não utilizar o álcool em gel. E outra coisa, sem usar o ar-condicionado e as janelas semi-abertas para não ficar o vírus circulando dentro do carro. Beleza, galera? Então, é isso aí. Se cuide. O perigo mora ao nosso lado. Imagina, você pega uma pessoa a pessoa está doente te paga o dinheiro ali você não passa o álcool em gel daqui a pouco você está coçando o olho coçando o nariz botando a mão na boca e aí, mano se contaminou aí deu ruim. Então, por favor se cuide. Beleza? Tamo junto aí até o próximo vídeo. Um abraço. Fica com Deus e se cuide. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Ah, por favor deixa o like aí se inscreva no canal ativa o sininho um vídeo de conscientização Beleza? Tamo junto.